Olha pra aqui, Miguel. Baixa aí, pá. A taça é pra aqui. É pra isso? Eita, papai. Tá fresquinho, tá fresquinho. Onde tá aqui os troféus, toda a história da equipa da Pedrulha, Pedrulhense, já se fazendo presente cá e participou da cerimônia e acompanhou o jogo. O nosso presidente da Associação de Futebol de Coimbra, nosso presidente Horácio Antunes, tendo o prazer, mais uma vez, da gente poder entrevistá-lo. Presidente, muito feliz por toda uma época realizada no futebol digital conibricense, pá. Olha, muito feliz porque o que aconteceu aqui hoje é o sinal de que, de facto, esta primeira divisão é muito competitiva. Só se decidiu no último jogo e já na segunda parte, quase no final do desafio, tal como a divisão de honra também só se decidiu na última jornada. Portanto, isto significa que há hoje boas equipas, há hoje bons treinadores que estão a fazer o melhor para que o futebol cresça e evolua e seja competitivo e eu devo dizer-vos que hoje, quando à partida estava convencido que poderia haver aqui logo de início um golo que resolvesse a situação porque sabia que o Pedrulhense, ganhando ou empatando, era campeão. De qualquer maneira, as coisas começaram a correr mal. Em Poiares, ao mesmo tempo, o Poiares começou a ganhar, depois a empatar, estava novamente a bola deste lado, mas imediatamente marcaram o segundo golo ao terminar a primeira parte, voltava a estar novamente a vantagem sobre o Poiares. E só na segunda parte, e já para lá do meio, é que então o Pedrulha marcou, fez o empate e depois fez a vitória. Logicamente que a partir daí estava tudo resolvido, mas eu também vos quero dizer, eu gostaria de estar em todo lado, não é possível. Isso significa que tenho que fazer quilómetros e quilómetros para um lado e para o outro e sendo certo que tinha uma taça para entregar em Poiares e tinha uma taça para entregar aqui igual e tinha as medalhas preparadas, de qualquer maneira, na perspectiva da cerimónia ser lá, eu comecei a deslocar-me para Poiares. E já estava precisamente à porta do campo de Poiares, quando aqui se faz o golo e a partir daí eu digo assim, então se fizerem o segundo golo eu arranco para aí porque está tudo resolvido. E foi assim que aconteceu. Portanto, eu dou os parabéns ao Pedrulha, mas dou os parabéns a todas as equipas que participaram nos campeonatos distritais, na medida em que souberam honrar as suas camisolas, souberam demonstrar que têm bons jogadores, souberam demonstrar que são hoje equipas bem preparadas, com treinadores perfeitamente atentos à evolução dos seus jogadores, e isso para nós é uma nota que temos que realçar porque, de facto, demonstra que no distrito e tal há já grandes qualidades futebolísticas e há uma boa organização. É de facto que a gente deve ressaltar a bravura da equipa, tanto do Sipins como também da equipa do São Silvestre, que lutaram bravamente, a equipa do Sipins, olha, o que eles fizeram cá no campo da Pedrulha vai ficar para a história, saíram com um baita golaço no início do jogo, lutaram, e a equipa do Pedrulha tiveram imensas dificuldades para poder fazer o golo e fazer o golo de virada. Perfeitamente, isso é verdade, e devo dizer que o Sipins veio aqui demonstrar que tinha uma boa equipa, que também durante muito tempo esteve em condições de poder aspirar ainda a uma situação cimeira e poder até inclusivamente ser campeão, e que hoje, estando aqui, num dia que poderia ser de festa para o Pedrulha, como foi, tentou jogar o seu futebol, tentou demonstrar que também tinha categoria, e se o Pedrulha quis ganhar, teve que fazer pela vida. Portanto, não veio aqui entregar nada, veio antes, pelo contrário, dizer que o futebol é um desporto, e como desporto que é, devemos bater-nos até ao fim, independentemente de sabermos que podemos ganhar ou que podemos perder, mas devemos fazer o nosso melhor. E o Sipins está de parabéns pelo que fez aqui, como o Poiar está de parabéns pelo que tentou, como o São Silvestre também pelo que tentou para ser campeão. É muito bom ver tantas equipas que na última jornada podiam estar e podiam ainda ser campeãs. Olha, a gente fica imensamente feliz, imensamente feliz em poder ter acompanhado, olha, foram para quase 36 jornadas na primeira distrital, pouco a gente não fez a divisão de honra, certo? Foco total na primeira distrital, foi uma distrital, foi uma época super especial, super emocionante, do início ao fim, com grandes equipas, com grandes futebols. Olha, é fantástico, impressionante a quantidade de massa adepta, tanto na Pedrulha como também as imagens que a gente tem lá em Poiares, no Rui Manuel Lima. É fantástico e merece ser ressaltado essa grandeza, onde a gente vem, ano após ano, aumentando o número de adeptos, dos associados e de toda malta que compra camisola, que compra cachecol, que investe e ajuda os seus clubes, as suas aldeias. Isso é o ADN do futebol distrital, do futebol conembricense. Está de parabéns. Nós queremos que isto também seja a demonstração do que os clubes estão a fazer, porque estão hoje a fazer muita formação. Nós temos hoje mais equipas na formação, em todos os escalões. Temos, portanto, mais jogadores inscritos e, inclusivamente, agora a nossa luta é continuar a manter o ritmo de crescimento e, ao mesmo tempo, tentar agora, de uma forma muito própria, o máximo possível, para que tenhamos mais equipas femininas e mais jogadoras inscritas. Porque é isso que ainda nos falta. Há muito preconceito ainda nas nossas pequenas localidades, em que as miúdas não deviam jogar futebol. E eu penso que se elas começarem a tocar na bola, aos 4 ou aos 5 anos, como começam os rapazinhos, os boys, eu estou convencido que, dentro de meia dúzia de anos, nós vamos ter um crescimento muito grande a nível do futebol feminino. E vamos ter uma grande emancipação do nosso futebol. E eu devo dizer-vos, novamente este ano, depois de estarmos sucessivamente a crescer, neste momento voltámos a subir, no panorama geral, mais 5% a nível dos jogadores inscritos e a nível das nossas raparigas, mais 8%, o que é uma boa evolução. E é isso que vamos continuar a demonstrar. Logicamente isto não é possível sem o trabalho dos clubes, a sua organização. Digamos que a sua tentativa de arranjar meios e apoios para poder ter treinador, massagista, ter toda a logística dos equipamentos, tudo preparado, as deslocações, e isso está-se a atingir. Eu espero que, terminada esta pandemia, que foram os outros dois anos, e agora possamos, finalmente, começar a progredir e a avançar com aquilo que eu digo, mais qualidade e maior número de equipas e de jogadores. Obrigado. Próxima época, desculpe lá, próxima época temos mais uma categoria, que é a elite do futebol conibricense, divisão de honra e a primeira distrital. Qual a expectativa para a divisão nova que se inicia, a elite? A expectativa para a divisão de elite é fundamentalmente uma. É que as melhores equipas estejam lá, por isso vai ter um número mais reduzido, eles vão ter que trabalhar mais, porque vai dar mais candidatos à tentativa da subida, e isso para nos colocar numa emancipação a nível organizativo, que leve a equipa ao nacional e que se mantenham lá. E depois, começar a criar condições para que a divisão inferior, imediatamente inferior, que é a divisão de honra, tenha tudo aquilo que nós exigimos à elite, a pouco e pouco. Além de ter a certificação, a pouco e pouco venham ter também o licenciamento. E então termos uma primeira divisão, onde vamos alargar o LED, tentando chamar para nós as equipas que hoje jogam no Inatel, dando-lhe condições de menor pagamento, por forma a que eles possam entrar. Eu sei que eles querem entrar, porque aqui há mais organização a nível da competição, querem entrar na nossa competição, mas de facto ainda, as taxas que nós cobramos, ainda são pesadas para eles. E é para eles também que nós queremos dar um pouco e arranjar um patrocinador que nos permita, com esse patrocínio, baixar as taxas dessa primeira divisão, chamando então os clubes do Inatel para aumentar o leque. Para em vez de termos 14 equipas na primeira divisão, eu queria ter 18, eu queria ter vindo, para ter duas séries de 10 e organizar um belíssimo campeonato. E fazê-los crescer, para a honra também de ter melhores equipas, e então a elite começar a ser uma grande representação do Distrito de Coimbra com equipas para o Nacional. O futebol do Porto Conebricense vem crescendo e com toda essa estrutura, com todo esse planeamento que já vem se fazendo, para o futuro, futebol de Coimbra no topo das paradas do futebol português. É lógico que nós temos que ter equipas que ganham os campeonatos, queiram subir aos nacionais e queiram estar em todas as condições para se manter lá. E aquilo que eu desejo neste momento é que o Oliveira do Hospital e a Académica fundamentalmente joguem, se preparem para poder subir à visão de honra. Que a outra equipa que este ano, que é a União, que vai para o Campeonato de Portugal, possa também ter condições para aspirar a ir à terceira liga. E que o próximo campeão distrital que vai aparecer na próxima época tenha condições para ir também para o Campeonato Nacional e se manter lá. e se manter lá. É isso que é muito importante. E a gente vai estar sempre acompanhando e torcendo por isso. Muito obrigado. Obrigado pelo vosso acompanhamento também. Obrigado pelo trabalho que vocês fazem, que é também muito importante para expandir e para levar a todos os lados, não apenas um lado, mas também as imagens que são fundamentais. Obrigado. Obrigado, obrigado de coração. E a festa aqui não para, viu? Vamos finalizar, né, Miguel?